Olá, meu nome é Samira Badia do Jornal da Costureira. Tudo bom com você? Eu sou professora de corte e costura, de modelagem bidimensional e de modelagem tridimensional, a famosa moulage. E eu estou feliz demais que você chegou até aqui. Que bom que você se interessou, porque nós precisamos sempre estar nos atualizando e inovando. Provavelmente eu posso estar falando com você, que já é costureira, ou até mesmo se arriscou na modelagem. Artesãs, no caso de patchwork, patch aplique, posso estar falando também com você, ou até mesmo de costuras manuais. Você, dona de casa, que quer ter um ofício, já se arriscou um pouquinho na costura, eu posso estar falando com você também. Não, Samira Badia do Jornal da Costura Eu sou Samira Badia do Jornal da Costureira, como muitos me conhecem, mas eu vou falar um pouco da minha vida. Como tudo começou. Eu tenho uma mãe que era costureira, não pra fora, ela fazia roupa pra gente. E eu olhava ela costurando e eu ficava querendo aprender. Mas o medo da minha mãe, da gente quebrar a máquina dela, era tão grande que ela não deixava. Mas ela ensinou muitos pontos manuais. E aí eu fiquei craque em costuras manuais. Depois, muitos anos passaram, já era o meu terceiro filho. Depois de eu ter ficado desempregada, porque a maioria das pessoas começam assim, né? Por falta de oportunidade. E antes de eu entrar no mundo da costura, eu já tinha passado por vários tipos de emprego. Recepcionista, atendente, vendedora, secretária. E a minha penúltima profissão, que eu fiquei por muito tempo, foi de operadora de telemarketing. E depois, no final, eu fiquei como assistente administrativa numa empresa, onde eu engravidei do meu terceiro filho. E quando encerrou o contrato, eu me deparei numa situação muito delicada. Porque eu já estava com o meu terceiro filho e eu não tinha uma profissão. Eu tinha um curso de segundo grau, eu tenho formação em design gráfico também e web design. Mas como que eu iria trabalhar com uma criança pequena? Se eu fosse pagar uma babá, eu iria ter um custo grande. Se eu fosse pagar uma creche, também. E eu, particularmente, não queria deixar a função de mãe, que é uma coisa que eu amo. E há uma visita na casa da minha tia, que se chama Olinda. Ela tinha uma máquina, que eu vou mostrar pra vocês, parada. Porque o pedal estava quebrado. Eu peguei, ela me deu. Falou, filha, olha aqui, a tia está com essa máquina. Leva, vê se você consegue consertar. Levei, levei pra consertar e aí o pedal começou a funcionar. Sentei na frente da máquina e não saía nada. Embolava a linha, eu não sabia onde é que tinha que passar. Aí comecei a caçar vídeo no YouTube e nada adiantou. Aí eu falei, ah não, eu quero um curso. Me inscrevi em um curso de costureira industrial. Foi onde eu conheci a minha amada professora Lu, que vai falar um pouquinho aqui do nosso encontro. Oi, gente. Boa noite. Aqui quem está falando é a Lu Costa. Eu fui professora da Samira. E hoje eu me sinto muito orgulhosa de estar vendo ela formar a primeira turma dela de corte e costura. Eu quero dizer que vocês são privilegiadas de ter essa mulher como ajudadora, como cooperadora e como ensinadora. A Samira é uma das pessoas mais determinadas que eu já conheci na minha vida. E eu quero aproveitar aqui e dar os parabéns pra ela. E dizer, Samira, que você é o meu orgulho. Um beijo e boa sorte pra todas vocês. Então, depois das palavras da Lu, que a Lu é uma pessoa que inspira. E eu peguei e comecei a fazer minha primeira peça. Aí ela falou assim, você já costurava? Eu falei, não, nunca costurei. E aí ela falou, você tem futuro, hein, menina? E depois daquilo eu comecei a tomar gosto pela costura. Minha tia me deu a máquina, me matriculei. Mas infelizmente aquele curso não pôde dar continuidade porque a sala pegou fogo, as tomadas. Infelizmente não deu pra finalizar o curso, mas deu pra aprender bastante coisa. Aquilo ali foi só um gostinho, uma amostra grátis do que Deus tinha preparado pra mim. E aí eu me matriculei no curso de modelista. Porque eu queria entender por que que entra aqui, desce ali. Aí eu fui fazer uma blusa pra mim, ficava caindo o ombro. Eu ficava dando um papo aqui, um papo ali. E eu entrei no curso onde eu conheci a minha segunda mentora, que é a Cristina Augusto, que eu amo. Uma pessoa espetacular. E a Lu e ela, né, a Cristina, trabalhavam no mesmo local. E aí eu comecei a tomar gostinho. Sendo que esses cursos, né, instituições famosas, eles têm que seguir um cronograma. E é passado aquilo que tá na apostila. E a gente não consegue aprofundar. É um curso livre, não chega a ser nenhum nível técnico. E aí terminei o curso de modelagem, não fiquei satisfeita. Fui pra uma outra instituição. Entrei no curso de costura mesmo, costureiro profissional. Daí também a mesma coisa. Aprendi o básico, mas eu não ficava satisfeita. Aí fui pra um outro curso de modelista. E eu ficava assim, costureira modelista, costureira modelista. Até que eu comecei a investir no curso online. Muitos não dão crédito. Mas foi o curso online que me salvou. Por isso que eu acredito que você que tá me assistindo, você pode investir sim, com segurança. Fora que você tenha a comodidade de você planejar os seus dias e horários. Você praticando e exercitando, você consegue sim ser uma excelente profissional. Basta querer. Como dizia o professor da minha filha, o grau de querência vale muito mais do que você investe. Então, depois de muito, muito tempo, eu levei muito tempo mesmo. E assim, depois que eu comecei eu não parei. De lá pra cá, eu nunca parei de estudar. Sempre investindo. Aí comecei a investir em livros de modelagem, livros de costura. E também em livros de desenvolvimento interpessoal. Que isso é muito bom pra motivar, pra dar ânimo. Pra dar um empurrão na gente, né? Como pessoa. Porque não adianta você ser uma excelente profissional e não tá bem com você mesma. Eu creio que a gente primeiro tem que tá bem com a gente, na verdade. Então, eu morava no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Foi quando eu abri meu ateliê lá dentro da Vila Militar, no Galeão. E comecei a receber as minhas amigas. E começou a nascer uma vontade tão grande, porque foi incrível como o lugar que eu mais ganhei dinheiro. Onde eu mais conquistei clientes e dinheiro, foi na costura. Aí eu tomei gostinho. E minha filha começou a costurar com 14 anos, me ajudando, né? E aí nós montamos um ateliê em casa e era muito, mas muito serviço. Morando na Ilha do Governador, eu recebia pessoas da Zona Sul por causa do meu trabalho. Eu ficava felicíssima. Ela mora em Botafogo. Daí nós começamos a juntar dinheiro e fomos passear no Paraná. Gostei do Paraná. Nós mudamos para o Paraná, porque meu marido, que é militar, se aposentou. Fiquei um ano numa cidade do Paraná. Montei meu ateliê. Também aprendi muito. Só que começou a cair, porque era uma cidade muito pequenininha. E eu comecei a pegar cortes de facção. Aí tomei mais gostinho. Eu tinha só duas máquinas industriais, a reta e a overlock e uma caseira. Aí eu senti a necessidade de comprar a galoneira ou a colarete. E aí eu comecei a investir em maquinário, contratar pessoas. E foi muito dinheiro também que eu recebi. Sendo que facção não é algo tão valorizado. Enfim, mudei para a cidade de onde vinham os cortes. Novamente lá dentro do Paraná. Abri novamente a facção, contratei novas costureiras, treinei. E aí montei uma nova equipe. Só que começou a bater uma saudade do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a diminuir a de pegar os cortes. E peguei novamente ateliê. E eu peguei figurinos de balé. Comecei a fazer vários tutus, colãs e etc. Aí com aquele dinheiro que eu conquistei, juntei novamente e voltei para o Rio de Janeiro. Hoje eu moro em Casemiro de Abreu, Rio de Janeiro, que eu estou amando essa cidade. Que é entre serra e mar. Entre Petrópolis e Rio das Ostras. E aqui eu comecei um curso de costura gratuito na cidade. Onde eu conheci pessoas maravilhosas. Foram mais de 60 matrículas. Com isso, no meio do projeto, eu me apaixonei por algumas alunas. E as convidei para montar uma cooperativa. Fora que elas são excelentes costureiras e muito esforçadas. Hoje eu tenho um ateliê. E nós somos uma cooperativa. Nós somos sete. Já vi que sete é o número da sorte. Nós somos em sete. E lá nós confeccionamos biquínis. Eu também faço vestidos de festa. Eu faço consertos. Eu faço de tudo um pouco. Elas são muito talentosas. Muito esforçadas. Eu ensino aquilo que eu sei. E eu aprendo aquilo que elas sabem. E a gente vive muito bem. E nós somos muito felizes. E tudo que eu aprendi. Além dos cursos presenciais. Livros nacionais e internacionais. Somado a experiência. Acertos e erros. É que eu quero compartilhar com vocês. E principalmente, já esquecendo. Os cursos à distância. Esses cursos à distância. Nós não damos valor. Valorize. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito. Ouvindo e vendo alguns vídeos na internet. Se não fossem esse socorro online. Porque a minha cidade não tem nada. Não sei o que seria de mim. Lá no Paraná, então, não tinha nada, vezes nada, de curso relacionado à minha área. E, claro, tendo que agradecer a minha professora de costura, Lu. E a minha professora de modelagem, Cristina Augusto. Elas são, assim, top das galáxias. E toda vez que eu grito socorro, elas estão aqui para me ajudar. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém. E eu não poderia deixar de mencionar que as minhas seguidoras do Jornal da Costureira, que diariamente me enviam perguntas e dúvidas a respeito de modelagem e de costura. Eu agradeço a você que confiou naquilo que eu falei, convidando você. E eu estou feliz demais de você estar aqui. Nós conversamos um pouquinho sobre a minha vida. Obrigada por ter ficado até o final. E eu te espero na próxima videoaula. Um beijo! E eu te espero na próxima. E eu te espero na próxima.